Olá, meninas e meninos! Olá, meninas e meninos! É nós aqui! Viemos hoje numa terça-feira, vim... Vim para as quatro. Vim para as quatro, né? Fazer uma receita. E é uma receita muito legal. Muito da hora. Muito magnífica. É adivinha? Tem puxa-puxa. Tem puxa-puxa. O que é? Frango. Hum, mais... Mais? Frango super cremoso. E o cremoso, quando a gente diz cremoso, é cremoso. É cremoso. Por isso que é super cremoso. Uma forma rápida e bem legal. Há uma mistura que você faz aí que rende, dá para a família toda e vocês vão... Fora os elogios, né? Fora os elogios, né? Fora os elogios, né? Fora os elogios, maridão, esposo, maridão fazer para a esposa, esposa... Oi, é isso aí. Mãe fazer para o filho, filho fazer para a mãe, enfim. Por aí. Então, vamos usando todos os ingredientes lá, você tem papel na mão. Bora lá. Gente, para início, nós vamos fazer um molhinho para jogar por cima desse frango, né? Aqui eu tenho uma lata de milho escorrida, duas caixinhas de creme de leite ou uma lata com soro e tudo. Aí, pimenta e sal para estar temperando. Mas, a gente vai precisar depois ainda para o frango, mas a gente vai precisar depois ainda para o frango. Eu fiz um molhinho de frango. Eu cozinhei ele em água com cebola, alho e uma colher de mostarda. Eu não coloquei caldo de galinha nada porque eu não estou mais usando esses temperinhos pronto. Tá legal? Aí, o que eu fiz? Eu fiz aquele refogado de coxinha que tem no canal. A única diferença é que eu acrescentei um pouquinho daquele alho granulado e coloquei colorau. Tá legal? E uma colher de mostarda, tirando o do ingrediente da coxinha. O restante é tudo igual lá no ingrediente da coxinha. O ketchup, a cebola, o alho frutinho, cebolinha e salsa. A única diferença é que eu coloquei uma colher de colorau e um pouquinho daquele alho granulado. Aquele alho tipo frito. Eu posso garantir que está maravilhoso. É. E sal, né? Vocês vão pôr. Só isso. É um refogadinho, igual aquele recheio de coxinha que já tem no canal. Coloca o recheio de coxinha da Bia. Que vocês já vão ver certinho, tá? Se eu lembrar, eu deixo o link aqui embaixo. Aí eu peguei um pedacinho mesmo, uma finurinha assim de bacon e dei uma fritadinha, uma tostadinha nele. Nessa panelinha nem precisa pôr óleo, nada, porque ele já solta a gordura do bacon. Que eu vou tapando, vai ficar bem chato. Isso aqui é opcional. Quem não quiser, não põe. Pode tapar no palmito, no lugar, outras coisas. Mas bacon é vida. Então, vamos começar a fazer nossa base. Vamos colocar o creme de leite. Opa! Eu já tomei esse tabanado, eu já to fazendo debices. Hoje você tá debices. A luminária não tá batendo aí, não? A luminária às vezes ela atrapalha, ela não arreta, gente. Vamos colocar nosso... É super fácil, gente. Olha a dificuldade. Cozinhou o frango, bateu isso aqui, coloca tudo lá na nossa forma. Vocês vão ver que facilidade. Vou pôr mais pra cá. Colocar a pimenta. A pimenta tá acabando, então demora um pouquinho. Tá vendo? Ela tá no... No pozinho. Tá mesmo? Minha mãe mandou, já fez um ano que ela mandou no meu aniversário. Naquela caixa com aquele tapete de coruja. Vocês viram? Rendeu, hein? Vamos pôr o sal. A gosto. E... Bader, som na caixa. Bader, som na caixa. Vocês viram aí, né? Agora vamos à montagem. Agora vamos lá. Vamos pegar um... Gente, qualquer travessa que vocês tenham, seja de vidro aqui, eu coloquei o... Um negócio com azeite. Pode ser de alumínio, menos de plástico, né? Porque vai pro forno. Peguei um marineque, só um tem um pouquinho com azeite no fundo, ó. Só. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar nosso recheio de frango. Olha, que chato. Gente, eu disse eu, frango dentro da panela, é muito legal. Depois, quando eu cozinhar frango de novo, eu venho aqui mostrar pra vocês como que foi prático desfiar o frango. Tem que ter um muquizinho, mas funciona. Nada, foi super rápido. Eu tenho muito muqu, não, porque eu não tenho muita... É, você não tem igual, você não tem força no braço. É. Olha, vamos dar uma ajeitada. Gente, eu não vou pôr azeitona aqui. Eu poderia pôr uma azeitona preta, ia super combinar, mas eu não vou colocar, porque a azeitona vai tirar o gosto do milho. Eu não quero que fique um tempero muito forte, por conta que eu quero que sobressaia o gosto daquele milho. Por isso que eu não vou ficar exagerando muito, entendeu? Agora, ó, vamos colocar o nosso líquido que nós acabamos de bater. Olha que dificuldade. Ó. Gente, esse frango fica cremoso, fica uma delícia. E como a gente falou, vocês vão ter aí uma mistura rápida, fácil, né, irmão? Muito legal. Põe um arrozinho branco, uma salatinha. Pra vocês saírem naquela mesmice, só do franguinho frito, ou não sei o que lá. Sai disso, ó, muda, faz uma coisa diferente. A coisa mais carinha aqui é o creme de leite e o requeijão se você colocar. Porque queijo não vai muito, é uma quantidade pouca. Né? Uhum. E tem o vídeo também que eu ensinei como ralar mussarela pra render o dobro aí, gente. Assiste lá, também vou deixar, se eu lembrar o link. Se eu não deixar, coloca como ralar mussarela e render o dobro com o Debian que sai. Qualquer vídeo nosso sai, colocando o Debian no final. Exatamente. Sai na gente. Vou pegar o bacon. Agora eu vou colocar, vou tentar pegar com a mão, gente, porque com a colher não vai dar muito pra espalhar. Olha que dificuldade. Minha mão tá limpa. Vapá, fugiu um. Ah, fugiu. Fugiu. Ó, vocês... Não precisa muito, gente, é pra dar um gostinho. Minha mão tá limpa, tá? Por favor. Agora... Deixa eu pegar o pão do marifão da minha mão. Papel toalha. O requeijão. Nós vamos colocando umas colheradas de requeijão. É assim mesmo, gente, ó. Talvez, não vai nem usar um copo, gente, porque não precisa muito. Ó. Só umas colheradas pra ir intercalando aqui. Pra dar uma cremosidade maior. É. Ó, tá vendo? Eu usei meio copo de requeijão. Simples assim. Ó, não precisa um copo, tá? Pronto. Dá pra aguardar ainda e fazer uma próxima de novo. Uhum. Agora vamos colocar a nossa mussarela. Ai, que chato. Mussarela. Vai ter puxa, puxa. Eu sempre exagero. Eu achei que o... Ah, frango, gente. Eu não falei a quantidade. De 800 a 1 kg. Vai depender da sua família. Tá? 800 a 1 kg. Esqueci de falar quanto que eu cozinhei, né? Vocês não vão adivinhar. Eu ia nem lembrar. Não, não lembrei. Você viu? Eu aperto o reque, gente. Lógico que apertei, né? Medo, tensão nesse momento. É, gente. Uma vez eu esqueci de apertar. Uma vez ele esquece. Olha, imagina. Eu já tô aqui no meio da receita, já finalizando. É, eu não apertei o reque. Não, eu ia morrer. Pensou se eu não tivesse apertado? Eu estaria morto agora. Meu Deus, gente. A Débora teria me matado, gente. É sério. Ah, é que se é um vídeo que você desliga e começa de novo, é fácil. Agora, quando é receita... Quando não é, gente. A gente tem que prestar atenção em tudo, tá? Quando é receita, é complicado. Eu vou ter que comprar tudo de novo pra fazer tudo de novo. E o ingrediente não é barato pra fazer as coisas. Aí até eu fazer isso aqui de novo, babal. Então, eu falo pra vocês. Tem que prestar atenção. Sempre presta atenção no que você tá fazendo. Pronto. Você ainda sobrou, tá? Sobrou também. Não deu nem 200 gramas. Ó. É que eu ralo ela daquele jeito que eu ensinei no vídeo, pra vocês verem lá ver. Então, ela rende. Ó, vamos pro parmesão pra dar o tchan, 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 tchan. Pra ficar aquele douradinho, sabe? Aí, gente, vocês vão levar pro forno até isso daqui gratinar. Eu acredito que uns 35 minutos, 40. Vai depender do seu forno pré-aquecido. 180 graus. Tá legal? Isso aí. Agora vai pro forno, essa maldade. Uhum. E depois a gente volta até... Pra vocês vai ser rápido. Pra vocês vai ser rápido. Até já. Gente, olha só. Eu não deixei dourar muito no meio, tá? Só nas pontas mesmo, ó. Olha só como é que fica. Agora eu vou enfeitar aqui. Vou deixar dar uma enfiadinha pra poder cortar. É. Tá bem quente. Muito quente. Vou colocar uns cabinhos assim aqui, verdinho. Ai, que bonitinho. Tá muito bonito, queria que essa salsinha tivesse mais bonitinha, mas não tá muito. Não. Pimenta biquinha, vou pôr aqui, ó. Pra tirar fotinha pra postar no Facebook. Porque a minha mãe trouxe aqui no dia da... Né, irmão? Uhum. Ó. Pôr só mais uma. Pronto. Vamos lá. Pra tirar uma foto. Talvez pra dar uma esfriadinha. Só pra poder servir o malvado pra finalizar o vídeo. Delícia. Uhum. Né, mito. Né, mito. Né. 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 A revista imagens aí, né, cortando, puxa-puxa, não é mesmo? Vamos lá, pôr no fundo na parada Vamos às vítimas, hein, vítimas, frente e verso, hein Primeira vítima, Dai Maciel e a filha Alice Quando acaba a receita ela fala, delícius Beijinhos pra Alice Marcelo, Paulino e a Lucy Pires Beijinho pro casal A dona Lilda, hein Dona Lilda, beijinho pra dona Lilda Olha isso, como é que tá, hein, é? Horrível Vira aí pra gente ver A gente tá pelando, então ele sai assim, né, bem cremoso Bem, 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 bem O frango tá molhadinho, gente Gisélia dos Santos Beijinho pra todos vocês aí que eu tô comentando, né Marluce Anversa Anversa, olha aquele queijo Menos, tá bem cremoso, puxa-puxa Olha lá o creminho, esse creminho de milho, gente Milho e frango, super combina, né? Miriam Dias Maldade Ah não, e eu só posso saber, né? Ainda bem que eu vou comer depois Lana Bache Lana Bache E o filho João Luiz Ele ama girar pra no final do vídeo Beijinho pro João Luiz E a última vítima é a Fabiana Martins E a filhinha dela, Larissa, de 10 anos Beijinhos Só pra vocês, tá? É, maldade, gente Maldade Vou, peraí, dá licença Eu vou pegar o gafo de uma vaga Porque não é possível, sabe? Vem comigo, gente Cuidado que tá quente, hein? Vocês vão provar comigo, tá? Muito queijo pra vocês, hein, gente Olha aí Nossa Peraí, eu tô tentando, tá, gente? Vocês querem? Abra a boca, ó, aviãozinho Tá quente, hein? Muito, muito bom Muito bom E o queijinho e o frango Esse bacon deu um toque, gente Vocês não tem noção Quem quiser pode servir com arrozinho branco Saladinha verde E uma batata palha do lado Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um joinha Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Chame os amigos E não esquece De clicar naquele quadradinho Na engrenagem Vai aparecer um quadradinho Sinaliza dentro do quadradinho Pra receber os novos vídeos Se for por celular Ou por tablet Ativa o sininho É, maldade pra todos vocês Agora, vai Face, página, grupos Youtube Mais um puxa-puxa Mais um Essa casquinha é tudo, né, gente? Quem gosta? Eu amo Esse parmesão com a mussara Ela fica tão boa Nossa, gente Tá delicioso Então, beijinhos pra vocês Tchau, Ian E até a próxima Ian, diga tchau O bacon? Diga tchau, Ian É muita maldade, Ian Beijinhos Amo vocês Tchau, tchau 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 Tchau